Música 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 Aqui é a garçante, ó! Aqui é a garçante, ó! Deixa ele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ela vem, ela vem! Ela vem na boca, ela não vai, a bebe, ela vem pra ela, já! Faz uma remontinha, ó! Vai! Vai, vai, vai! Põe! 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 . . . . . . Vamos lá, 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 vamos lá. A mão está na barriguinha cego. Mostra, mostra. Agora baleia. Baleia. Bando, 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 baleia, 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 baleia. Olha lá o boteu, olha lá. Tomou a filha aqui, agora é a filha lá. Olha a diferença, meu. Isso, bora, bora. Não, 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 olha, segura. Isso. Fica a perna, fica a perna, fica a perna. Baleia, bota a perna no alto. Obro aный e raise ischila no alto. Aisqueci. Segura a não ar. Ali não ar. Abre a perna no chão. Óbri a perna no chão. Abre a perna na chão. Abre a perna no chão. A primeira vez, a segunda, era isso, farei! Agora farei! Se você pede, ela não anda a cima do pai. Vai aí! O que é isso? Varejinha, varejinha É, é, é É, é, é É, só a tua mulher tá muito Bota um Sainz Ele é sonyca, ele é sonyca Deixa o sué que vai Vem lá que eu vou estar muito calado Vou fazer aqui, olha Aí mulher, ai, e qual ele é Tá ali, assim, ó Aqui, olha aqui Agora tem um beijo que tá no peito, viu Ai, não tá, é, ó Calma com ela Dá um beijo que ela tá ali, ó Ali, ó, ali, ó Aí, ó Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai mais Vem lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem quieto e aí Vem quieto e aí Vem quieto e aí aí eu vou eu vou aqui vai 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 Vai, vai, vai! Agora dança na rua, dança na rua! Encontre aí! Encontre aí, vallecinho, 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 vallecinho e vallecinho, vallecinho. Vallecinho, vallecinho! mandou um beija-flor nossa coelha olha o filho olha o beijinho olha o beijinho olha o beijinho olha o beijinho eu te amo fala aqui fala aqui olha esse é o beijinho eeeeeee oi 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 Obrigada.